Entretanto, temos coisas para oferecer, vocês já sabem. Se não foste um dos vencedores do Passatempo Studio Line, Studio Line leva-te aos festivais de verão, não desanimes, porque a Studio Line tem mais um Passatempo para ti. Tira uma foto em que mostres como a Studio Line mexe com a tua cabeça e envia a foto e uma frase para o Facebook da Studio Line. Podes ir ao Superbox Superrock, ao Atem's Alive. Apenas tens de indicar numa frase qual festival a que queres ir. Faz então o upload dessa foto e da frase na tab do Passatempo do Facebook da Studio Line Portugal. Todas as informações, como de costume, estão no nosso Facebook. Quem é que é fixe? Studio Line.